Que a Chinec Fest acontece no próximo dia 24 de agosto, você já sabe que a gente já tá te falando isso, né? Pra colocar na agenda, inclusive. O que eu vou te contar a partir de hoje é como foram escolhidos os sabores especiais de mais. Deixe de lado a ideia dos tradicionais chinecs, de banana ou simples, aquele da farofa, que também é delicioso, né? Claro, mas pense a partir de agora com a gente. As oito padarias participantes elaboraram receitas de dar água na boca, surpreendentes e o repórter Micael Mello foi provar o que está sendo preparado pra tão aguardada terceira edição da festa. Um a um a gente vai acompanhar com o Micael, olha só. Hum, gente, deixa eu contar que eu fui atraído por esse cheirinho de chinec. E esse ano eu tô com uma missão muito importante. Eu vou visitar todas as padarias que participam da Chinec Fest. Hoje, tô aqui na Zona Sul, no bairro Itaú, na panificadora Helena. Tem vários chinecs maravilhosos aqui na frente. Só que o chinec especial daqui ainda não tá pronto. E deixa eu contar que eu vou ter que preparar. Então vem comigo. Já tô aqui na produção. Pra fazer esse chinec, precisa dos seguintes ingredientes. Temos aqui bacon, temos cream cheese e tem essa farofa especial de farinha panko. Além de morango. De forma exclusiva, alguns dos clientes aqui da panificadora vão experimentar. Deixa eu abordar eles aqui pra saber se eles vão querer ou não. Vamos ver, vamos ver se eles vão querer. Vocês topam experimentar? Vocês são os primeiros a experimentar. Topam? Vamos lá. Ó, eu vi que vocês já fizeram uma cara bem bonita aqui, bem feliz. Aprovado o chinec? Aprovadíssimo. Tá gostoso o sabor? Quero mais. Ah, quer mais, ó. Você gostou também? Super aprovado, muito bom. Agora eu já voltei ao normal, já tirei minha roupa de padeiro. Tô aqui junto com a Mara, proprietária da panificadora Helena. Olha esse visual incrível aqui na frente da gente. Mara, teve gente aqui que já experimentou, aprovou o chinec, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente como que vocês chegaram nesse sabor e por que esse sabor. Sim, então foi um desafio porque a gente testou bastante receitas, sabe? Testamos doces e chegamos à conclusão de fazer o salgado, né? Então nós unimos a farofa, a gente fez uma farofa de farinha panko com chimichurri e daí acrescentamos bacon e creme cheese. Delícia demais, né? Então ficou muito bom, pegou a crocância ali da farinha panko, sabe? Do bacon. Ficou uma combinação bem bacana, assim. Vamos comer então? Ó, vamos fazer com a mão mesmo. Você pega um e eu pego o outro. E aí antes da gente comer, peraí, vamos fazer um brinde de chinec, coisa inédita aqui, ó, um brinde de chinec e nós vamos experimentar. Bora lá então? Tá. Muito bom. Ficou bem molhadinho, não fica seco. Sim. Esse cream cheese faz uma diferença incrível na massa. O próprio visual dele é muito bonito. Sim. Então é bonito e muito saboroso. Hum! Esse aqui, tá aprovadíssimo. Demais, né? Ó, um beijo pra todo mundo aí da Panificadora Helena, que sempre estão assistindo a gente aqui na NDTV, tá? Incrível, despertou curiosidade de muita gente, porque sim, salgado. Teremos sim chinec salgado. E deu vontade, não é mesmo? Micael, perguntei pra ele, que cada um que ele vai aprovar, eu pergunto, Micael, e aí ele falou, ó, é realmente saboroso demais. Então, já anota aí esse chinec, que é cream cheese, alho e bacon e o morango. O Micael falou que realmente dá esse complemento. Dia 24 de agosto, no Expo Centro Edmundo Dobrova, um dos sabores que estarão lá pra você aproveitar. Tem ampla área de estacionamento ali na Edmundo Dobrova, é um dos sabores especiais. Nós vamos mostrar todos, esse foi o primeiro apenas, e a ideia é realmente essa, encher os seus olhos e deixar aquela água na boca pra dia 24 de agosto, todo mundo celebrar, curtir e degustar um bom chinec em mais uma edição da nossa Chinec Fest. Olha, amanhã tem mais, mais um sabor. Continua ligado aqui com a gente sempre. Obrigado.